A América Latina presente no Festival de Cinema de Veneza com o diretor Pablo Larraín. O cineasta chileno, que participa pela quarta vez do festival, volta para contar uma história real em um momento preciso da vida de Lady Di. Larraín apresentou o filme Spencer, que narra o Natal em que a princesa Diana, interpretada por uma surpreendente Kristen Stewart, decide se divorciar do príncipe Charles, herdeiro da coroa. A atriz californiana, famosa pela saga Crepúsculo, se junta a longa lista de atrizes que buscaram capturar o espírito de Diana. Para o diretor da obra foi um desafio, já que mergulhou na psicologia da jovem e bela nobre, protagonista do casamento do século, mas que esbarrou na tradição insustentável e no pudor da realeza britânica. É um conto de fadas de perna para o ar, confessou a imprensa Larraín. É um conto de fadas de perna.